A segunda parte desse vídeo, no qual eu estou fazendo uma leitura e comentários da segunda carta de Clemente aos Coríntios, que não consta como canônica, não consta na Bíblia como carta canônica ou inspirada pela decisão de quem quis decidir o que era inspirado ou não, mas que, quando você estuda historicamente a congregação, você descobre que essa carta também era lida e compartilhada nas congregações de Yeshua Armachia. Até porque, como eu disse na primeira parte do vídeo, eu já li a primeira e segunda carta de Clemente e não há nada nelas que desabone o ensinamento contido na Bíblia. Estão continuando aqui de onde eu parei, no vídeo anterior. Fazendo a leitura e o comentário da segunda carta de Clemente aos Coríntios. Clemente que é citado por Paulo na Bíblia. De onde eu parei no vídeo 1, aqui o próximo trecho da segunda carta de Clemente. Mas o Senhor disse, ninguém pode servir a dois senhores. Se desejamos servir ao mesmo tempo a Iá e a Mamon, não teremos qualquer benefício, pois o que ganhará um homem se obtém para si o mundo e perde a sua alma. Pois bem, esta era, esta era, e a era futura, são inimigas. Uma fala de adultério, contaminação, avareza e mentira. A outra se afasta destas coisas. Portanto, não podemos ser amigo das duas. Temos que dizer adeus a uma e ter amizade com a outra. Consideramos que é melhor detestar as coisas que estão aqui, pois são depreciáveis, perecíveis, pouco duráveis. E amar as coisas de lá, que são boas e imperecíveis, pois se fazemos a vontade de machia, teremos descanso, mas se não a fizermos, nada nos livrará do castigo eterno, pois por desobedecermos seus mandamentos. E o texto sagrado diz também em Ezequiel. Logo, se nem homens tão justos quanto estes podem com seus atos de justiça livrar seus filhos, com que confiança nós entraremos no reino de Deus se não mantivermos o nosso batismo puro e sem mancha? Ou, a menos que existam em nós obras santas e justas, quem será nosso advogado? Assim, pois, irmãos, lutemos seriamente, sabendo que a luta está muito próxima e que, ainda que muitos venham a lutar, nem todos receberão o prêmio, mas apenas os que se esforçarem em alto grau e tiverem lutado com valentia. Lutemos de modo a que todos possamos receber o prêmio. Assim, corramos em linha reta, em direção à competição incorruptível. Marchemos em direção a ela em grande número e esforcemos-nos para que possamos receber também o prêmio. E, se nem todos puderem receber a coroa, pelo menos, tentemos nos aproximar dela o máximo possível. Lembremos que aqueles que batalham nas lides corruptíveis, quando descobertos de que lutam de forma ilegítima, primeiro são açoitados e depois eliminados e afastados da competição. O que vocês pensam disso? Que terá sucesso aquele que luta de forma corruptível na competição da incorrupção? Eis que, com relação àqueles que não têm guardado selo, ele diz, Seus vermes não morrerão e seu fogo não se apagará, e serão um exemplo para toda a carne. Citando aqui, no fim desse trecho, o final do livro de Isaías, com relação aos que são lançados fora. Seus vermes não morrerão e seu fogo não se apagará. Agora, nesse trecho aqui, o que eu acho interessante é que a carta, nos incitando a correr e lutar sempre em direção ao que Deus oferece, ele diz, corramos então em linha reta. Em linha reta me lembra que, no início da minha conversão, Deus me mostrou um sonho, aonde eu começava a caminhar numa estrada reta. Eu ia caminhando na estrada reta e, ao longo da minha caminhada, um monte de coisa que tinha dos lados, ia desviando minha atenção. E eu parava de caminhar e ficava olhando para aquilo do lado. Às vezes uma mulher, às vezes um veículo. E aquilo ia me parando na caminhada e chamando minha atenção. De repente, alguma coisa trazia minha atenção de volta e eu continuava caminhando na estrada reta. Deus já me mostrou, desde essa época, como que é a caminhada com Yeshua. É a caminhada em linha reta. Porque o objetivo final, a finalidade que Deus põe para a gente, é aquela ali. Caminhar em retidão para atingir a vida eterna. E um monte de coisa ao nosso redor, distrai nossa atenção. Espiritualmente falando. E humanamente falando também. Mas aqui a exortação de Clemente aos Coríntios foi, vamos correr em linha reta. que quem corre em linha reta está focado no fim da reta. Se o que tem no fim da reta te interessa realmente, você segue em linha reta interessado no que tem no fim da reta. Essa é a verdadeira busca ao objetivo que Deus coloca para nós. E o outro texto, o outro trecho, o trecho seguinte diz, Nós que estamos na terra, portanto, devemos nos arrepender, porque somos argila na mão do artesão. O oleiro modela uma vasilha e a deforma ou rompe com suas mãos, dando-lhe uma nova forma. Uma vez, porém, que a tenha posto no forno aceso, não mais poderá repará-la. Assim também ocorre conosco enquanto estamos neste mundo. Arrependendo-nos de todo o coração das coisas más que fizemos na carne, poderíamos ser salvos pelo Senhor em razão da oportunidade para o arrependimento. Mas quando tivermos partido deste mundo, não poderemos mais confessar, muito menos nos arrepender. Portanto, irmãos, se fazemos a vontade do Pai, se mantemos pura a carne, se guardamos os mandamentos do Senhor, receberemos a vida eterna. O Senhor diz na Bessorá, a boa nova, a novidade do reino de Deus. O Senhor diz na Bessorá, Se não guardaste o que era pequeno, quem vos dará o que é grande? Pois eu vos digo, o que é fiel no pouco, é fiel também no muito. Na verdade, o que Ele quer dizer é, mantenham a carne pura e o selo sem mácula, para que possam receber a vida. Dentro dos textos dos sábios judaicos, eles costumam dizer que uma das coisas, uma das sete coisas que Deus criou antes da fundação do mundo foi o arrependimento. É uma frase esquisita, mas ao dizer que Deus criou o arrependimento antes da fundação do mundo, o que os sábios judaicos estão querendo dizer é o quê? Estão querendo dizer que Deus sempre deixou disponível uma lacuna para a gente se aproximar dEle. Afinal de contas, Ele já sabia o que Ele ia criar, Ele estava para criar o ser humano. Quando diz que Ele criou o arrependimento antes da fundação do mundo, está justamente querendo dizer isso. que desde o início Ele vislumbrou uma forma de sua criação se voltar para Ele. Aí aqui fala em manter a carne pura. A carne, na verdade, ela nunca se mantém pura nesse mundo. Ninguém é perfeito. Ora, é justamente por isso que o nosso Elohim, nosso Deus, criou o arrependimento. Ele criou esse sentimento e pôs esse sentimento em sua criação humana. Porque esse sentimento é o que nos possibilita de nos voltarmos sempre para Deus. Essa expressão que as pessoas usam de se converter a Deus, na verdade, no original hebraico, o se converter a Deus é se voltar para Deus. Ou seja, cada vez que nós nos arrependemos legitimamente de uma transgressão ao pecado, nós voltamos, como diz o outro, nós voltamos para Deus de novo. Usando aquela redundância, voltar de novo. Cada vez que a gente se arrepende de um pecado, a gente está voltando de novo para Deus. É assim que funciona. O trecho seguinte, que ninguém entre vós diga que esta carne não será julgada e nem que não se levantará novamente. Entendam isto. Em que fostes salvo? Em que recobrastes a vida? Em que recobrastes a vista? se não nesta carne. Portanto, temos que guardar a carne como templo de Deus, pois da mesma forma que fostes chamado na carne, sereis também julgados na carne. óbvio, um comentário, né? Na carta de Pedro, diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Começa por nós. E o julgamento começa aqui. Não começa só depois que a gente morrer para a vida terrena, não. O julgamento começa aqui na terra. E começa pelo povo de Deus. Se o machia, o Senhor que nos salvou, sendo primeiramente espírito, se fez carne e nela nos chamou, da mesma forma receberemos nossa recompensa nesta carne. Assim, amemos-nos uns aos outros para que possamos entrar no reino de Deus. Enquanto tivermos tempo para ser curados, coloquemos-nos nas mãos de Deus, o médico, dirigindo-lhe um tributo. De que tipo? Arrependimento, procedente de um coração sincero, porque ele conhece todas as coisas com antecedência e sabe o que existe no nosso coração. Portanto, dediquemos a ele um eterno louvor, não só com os lábios, mas também com o nosso coração, para que ele possa nos acolher como filhos. Eis que o Senhor também disse, estes são os meus irmãos, os que fazem a vontade do meu Pai. Porque Yeshua assim nos considera, a nós que nos preocupamos em agradar a Deus e guardar mandamento, ele nos considera como família dele, sendo ele o filho legítimo de Yadzevaot. Yadzevaot é seu pai, mas também é seu Deus. E é interessante isso, porque alguns grupos de pregadores judaicos, eles dizem que que a Biriti Radachá, o Novo Testamento, não é de Deus, não é inspirado, não tem nada a ver, não é inspirado, não é de Deus. Acho estranho eles dizerem isso, porque eu, como sou judeu, foi justamente através da Biriti Radachá, do Novo Testamento, que eu aprendi que Yeshua prioriza a guarda de mandamento. Aí eles dizem, não, nós não acredito, tem gente que diz aí, nós não acreditamos no Novo Testamento, porque ele não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver com a lei de Deus, não tem nada a ver, não é inspirado, nem é nada. Engraçado, foi justamente através do chamado Novo Testamento que eu aprendi que o que importa para Deus é guardar mandamento. Se a palavra de Deus não é inspirada, foi através da Biriti Radachá que eu aprendi a respeito de Yeshua, um judeu que viveu como judeu, cumpriu a Torá e frisou o tempo inteiro que o que importa para Deus é guardar mandamento. Então não há nada de errado com a Biriti Radachá, há de errado com os judeus que pensam que Biriti Radachá é errado porque só segue Talmud. Talmud não revela Yeshua, em hipótese alguma. Na verdade, Talmud é a coletânea das tradições que Yeshua condenou, tradições farisaicas que ele condenou. Talmud é basicamente isso, é a compilação e coletânea das tradições farisaicas que Yeshua condenou. como lá em Mateus 15. Então, Yeshua nos considera a nós que conseguimos nos arrepender do mal que praticamos e temos a consciência de guardar mandamento, ele nos considera como sua família. Aí depois diz assim, Desta forma, meus irmãos, façamos a vontade do Pai que nos chamou para que possamos viver e continuemos na virtude, abandonando o vício como precursor dos nossos pecados e nos afastemos da impiedade para que não nos sobrevenham males. Pois se somos diligentes em fazer o bem, a paz virá a todos nós. por esta causa é impossível ao homem alcançar a felicidade. Ele é influenciado pelo temor de outros homens, pelo medo de outros homens, preferindo a alegria desse mundo à promessa da vida vindoura. Na verdade, não sabem quão grande tormento acarreta a alegria deste e o deleite que proporciona a promessa daquele, do vindouro. Se fizessem essas coisas com respeito a eles mesmos, ainda seria tolerável. Contudo, o que fazem é ensinar o mal a almas inocentes, não sabendo que farão juiz a uma condenação em dobro. A deles mesmo e daqueles que os ouviram. Portanto, sirvamos a Deus com coração puro para sermos justos. Mas se não o servirmos porque não cremos nas promessas dele, seremos desgraçados. Pois a palavra da profecia diz também Essas coisas temos ouvido, inclusive nos dias de nossos pais. Entretanto, temos aguardado dia após dia e nada temos visto. Estúpidos, comparem-se a árfores. A uma vinha, por exemplo, primeiro desprendem-se as folhas, logo sai um broto, depois vem o agraz e por fim as uvas maduras. Do mesmo modo, meu povo passou por problemas e aflições, mas depois receberá as coisas boas. Assim, meus irmãos, não sejamos indecisos, mas soframos com paciência na esperança para que possamos obter também a nossa recompensa, porque fiel é aquele que prometeu pagar a cada um segundo suas obras. e se temos feito justiça, portanto, aos olhos de Deus, entraremos em seu reino e receberemos as promessas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho ouviu e nem ainda acessou o coração humano. Deste modo, esperemos o reino de Deus hora após hora com amor e justiça, já que não sabemos qual será o dia da aparição de Deus. Eis que o mesmo Senhor, quando certa pessoa lhe perguntou quando viria seu reino, respondeu, quando os dois forem um, quando o que estiver fora for como o que estiver dentro e o homem for como a mulher, não havendo nem homem nem mulher. Pois bem, os dois são um, quer dizer, quando dizemos a verdade entre nós e entre dois corpos haverá apenas uma alma sem divisão e ao dizer que o de fora será como o de dentro ele quer dizer isto, o interior é a alma e o exterior é o corpo. Portanto, da mesma maneira que o corpo aparece, se manifesta a alma em suas boas obras e ao dizer quando o homem for como uma mulher, nem homem nem mulher significa que um irmão ao ver uma irmã não deveria pensar nela como sendo sua mulher e que uma irmã ao ver um irmão não deveria pensar nele como sendo seu homem. Se fizer diz estas coisas, diz ele, logo virá o reino de meu pai. Assim, irmãos, arrependamos-nos imediatamente, sejamos sobrios para o que é bom pois estamos cheios de loucura e maldade. Apaguemos os nossos pecados anteriores, arrependamos-nos com toda a alma para que sejamos salvos e não agrademos aos homens nem desejamos agradar uns aos outros somente, mas também aos que estão fora com a nossa justiça para que o nome de Deus não seja blasfemado por causa de nós porque Iá disse meu nome é blasfemado de todas as formas entre os gentílicos e também Ai daquele em razão de quem seja blasfemado meu nome no que é blasfemado quando não fazeis as coisas que desejo pois os gentílicos quando ouvem da nossa boca as palavras de Deus se maravilham de sua formosura e grandeza mas quando descobrem que as nossas obras não são dignas das palavras que pregamos imediatamente começam a blasfemar afirmando que é um conto mentiroso e um engodo porque quando ouvem que lhe falamos que Deus diz qual é o vosso merecimento se amais os que vos amam será vosso merecimento se amares os vossos inimigos e aqueles que os aborrecem quando ouvem estas coisas repito ficam maravilhados de sua soberana bondade mas quando percebem que não apenas não amamos quem nos aborrece como também não amamos nem aos que nos amam passam a nos gozar e a nos depreciar e o nome de Deus é blasfemado essa questão é a questão que é vivida hoje em dia o cara prega mas não vive o que prega você tem que amar ele mesmo não ama você tem que perdoar mas ele mesmo não perdoa e ainda diz você tem que perdoar como se isso fosse uma obrigação imediata agora um, dois, três perdoa não é assim que as coisas acontecem toda a dor toda a injúria psicologicamente falando ela precisa ser sentida curtida negativamente no coração a gente precisa primeiro discernir o impacto ruim que ela causa em nós para conseguirmos pegar um caminho do perdão quando a pessoa nos faz um mal que nos deixa abatido nós precisamos discernir o peso negativo desse mal porque só assim a gente vai conseguir descobrir um caminho para perdoar ah, o cara me fez um mal não, eu vou perdoar e muita gente pregando aí que é possível se perdoar um erro como quem apaga a luz e acende a luz no botão apertou, apagou apertou, acendeu não se a pessoa se a pessoa te fez um mal é possível perdoar matou um filho seu violentou é uma coisa muito pesada para você apenas dizer não eu decidi perdoar não rola assim não rola é possível se perdoar um mal mas primeiro psicologicamente falando é preciso que o seu coração sinta e discerna toda a dor que esse mal lhe causa ou é preciso até mesmo que você chore e se descabele sentindo o peso negativo desse mal para que a partir daí você consiga discernir se há um caminho para o perdão e qual caminho é esse é preciso entender o mal que foi causado para você conseguir descobrir um caminho para o perdão e não é errado pensar assim nós não somos robôs ah, se eu tenho um filho e o sujeito matou meu filho 4, 3, 2, 1, perdoei não somos humanos muitas das vezes precisamos chorar gritar, aclamar a Deus e buscar o modo correto de se relacionar com esse tipo de questão para que nós possamos realmente viver como quem é de Deus e não correr esse risco dito no trecho anterior tentar forçar os outros a viver uma coisa que a gente não vive aí a gente prega para o sujeito mas a gente não vive aquilo o sujeito descobre que a gente não vive aquilo aí pronto aí os pregadores de Yeshua viram piada ah, o cara manda os outros ser bons nem ele é bom e o próximo trecho diz portanto irmãos se fazemos a vontade de Deus nosso Pai pertenceremos a primeira querrilá espiritual que foi criada antes do sol e da lua mas se não fazemos a vontade do Senhor seremos como o escrito que diz minha casa se transformou em covil de ladrões logo preferamos ser a querrilá da vida para que sejamos salvos não creio que ignoreis que a querrilá viva é o corpo de machia porque está escrito Deus fez o homem macho e fêmea o macho é machia a fêmea é querrilá e os livros e os enviados declaram de modo inequívoco que a querrilá não apenas existe agora pela primeira vez como desde o princípio porque era espiritual como nosso Yeshua também era espiritual mas foi manifestado nos últimos dias para que possa nos salvar pois bem sendo a querrilá espiritual foi manifestada na carne de machia com o qual nos mostrou que se algum de nós a guarda na carne e não a contamina a receberá novamente a receberá novamente no espírito sagrado pois esta carne é a contrapartida e a cópia do espírito é aquela velha história não diga que a sua carne não presta e é só um mero lixo espiritualmente porque é nessa carne que você é chamado o templo de templo de Ruachacodas templo do espírito sagrado o teu corpo é templo de Ruachacodas se é que é realmente né continuando nenhum homem que tenha contaminado a cópia pois receberá o original como porção suja isto é portanto o que ele quer dizer irmãos guardai a carne para que possas participar do espírito porém se dizemos que a carne é a querrilá e o espírito é machia então o que trabalhou de forma corruptível com a carne também trabalhou de forma corruptível com a querrilá logo este não participará do espírito que é o machia Deus te deu o teu corpo para você cuidar dele não para fazer qualquer coisa com ele tão excelente é a vida e a imortalidade que esta carne pode receber como sua porção o espírito sagrado que vai unido a ela ninguém pode declarar ou dizer as coisas que o senhor preparou para seus eleitos pois bem não creio que haja dado nenhum conselho depreciado a respeito da continência não me arrependo do que escrevi pois quis salvar a outro e a mim seu conselheiro porque é uma grande recompensa aconselhar uma alma extraviada próxima do perecimento para que possa ser salva esta é a recompensa que podemos dar a Deus que nos criou se o que fala e escuta por sua vez fala e escuta com fé e amor ou com fidelidade e amor portanto permaneçamos nas coisas que cremos na justiça e santidade para que possamos com confiança pedir a Deus que diz quando ainda estás falando veja que eu estou contigo estas palavras são a garantia de uma grande promessa pois o senhor diz de si mesmo que está mais disposto a dar do que pedir percebendo percebendo então que somos participantes de uma bondade tão grande não andemos remissos em obter tantas coisas boas porque assim como é grande o prazer que proporciona estas palavras aos que as escutam assim também será a condenação que acarretam sobre si mesmos aqueles que desobedecem portanto irmãos sendo assim que a oportunidade que temos para o arrependimento não tem sido pequena já que tivemos tempo para ela voltemos-nos para Deus que nos chamou enquanto temos alguém para nos receber porque se nos desprendemos desses gozos dessas alegrias e vencemos a nossa alma recusando as cobiças seremos participantes da misericórdia de Yeshua saiba que o dia do juízo vem chegando como um forno aceso os poderes dos céus se dissolverão e toda a terra se derreterá como chumbo levado ao fogo e então se descobrirá os segredos das obras ocultas dos homens a esmola é coisa boa para se arrepender do pecado o jejum é melhor que a oração mas a esmola é melhor que estes dois aqui nesse caso o jejum está falando que é melhor do que a oração na conotação antiga na verdade o jejum tem um valor ritual e antigamente o valor ritual era muito mais valorizado evidentemente que nos parâmetros da nova aliança a oração é melhor do que o jejum Clemente estava se referindo aqui evidentemente aos rituais porque os rituais judaicos sempre tiveram muito presente na cultura daquela época e jejum não deixa ninguém mais espiritual nem mais forte espiritualmente o jejum é apenas um componente do ritual o ritual que os judeus tem no seu próprio ritual de busca a Deus evidentemente que o jejum não é melhor do que a oração em termos gerais a oração é o relacionamento direto com Deus o amor cobrirá uma multidão de pecados porém a oração feita em boa consciência livrará da morte afortunado é o homem que tiver abundância dessas coisas porque a esmola quitará o peso do pecado quando fala aqui que a esmola quitará o peso do pecado não está se referindo que você vai comprar a Deus ah você está todo errado com Deus vai fazer coisas boas para se redimir não até porque o sentido de esmola antigamente era outro não sei se você sabe mas os judeus eles esse ato que a gente chama de dar esmola ou de ajudar financeiramente quem precisa o judeu não chama nem de dar esmola nem de ajudar eles chamam de fazer justiça tanto que a ajuda financeira e a esmola eles chamam de tzedakah que significa justiça então na mentalidade judaica que a gente as vezes tem que entender a mentalidade judaica para não confundir o que está escrito tanto aqui como na bíblia a mentalidade judaica tem coisas que as vezes nós não entendemos como esse detalhe por exemplo a esmola quitará o peso do pecado não quer dizer que com boas ações a gente está quítico com Deus não a esmola aqui está fazendo referência a justiça que o homem consegue fazer que o homem consegue praticar diante do Deus só um homem que realmente pode ser chamado de justo diante de Deus que consegue fazer coisas boas e justas que Deus mandou fazer arrependamos nos pois de todo o coração para que nenhum de nós pereça durante o caminho pois se recebemos o mandamento que devemos também nos ocupar afastando os homens de seus ídolos e instruí-los como é péssimo que uma alma que conhece a Deus venha a perecer assim ajudemos-nos uns aos outros de modo que possamos guiar aquele que é fraco até o alto abraçando o que for bom a fim de que todos possam ser salvos e convertamos-nos e admoestamos-nos uns aos outros e não pensemos em atentar e acreditar somente agora quando estamos sendo admoestados pelos anciãos mas também quando partirmos para nossas casas lembremos dos mandamentos do Senhor e não permitamos ser arrastados para outro caminho por nossos desejos mundanos assim mesmo venhamos aqui com mais frequência e esforcemos-nos em progredir nos mandamentos do Senhor para que unânimes possamos ser reunidos para a vida pois o Senhor disse venho para reunir todas as nações tribos e línguas ao dizer isso fala do dia de sua aparição quando vier nos redimir a cada um segundo suas obras e os não-crentes verão sua glória e seu poder e cairão assombrados ao ver o reino do mundo ser entregue a Exua então dirão ai de nós porque tu eras e nós não te conhecíamos e não acreditávamos em ti e não obedecemos aos anciãos quando nos falaram da nossa salvação e os vermes não morrerão e seu fogo não se apagará e servirão de exemplo para toda a carne está dito do dia do juízo que os homens verão aqueles que entre vós viveram vidas ímpias e tiveram obras falsas quanto aos mandamentos de Exua Armaxia mas os justos tendo boas obras e sofrido tormentos bem como tendo detestado os prazeres da alma quando contemplarem aos que têm obras más e negarem a Exua com suas palavras e atos sendo castigados com penosos tormentos e um fogo inextinguível darão glórias a Deus dizendo há uma esperança para aquele que serviu a Deus de todo o coração assim sejamos contados entre os que rendem graças entre os que serviram a Deus e não entre os ímpios que serão julgados porque eu também sendo um grande pecador e ainda não livre da tentação em meio a estilada de Satã procuro com diligência seguir a justiça para poder pelo menos chegar próximo já que temos o juízo vindouro esse é o pensamento que todos devem ter quando Clemente diz eu também sendo um grande pecador ainda não estou livre da tentação em meio a estilada de Satã procuro seguir a justiça para poder pelo menos chegar próximo ele não está dizendo eu estou justamente ele não está dizendo algo como eu estou ensinando a vocês porque eu já estou no estágio máximo eu já estou garantido você eu não sei não ele está querendo dizer eu sou humano igual você assim como você eu também não me sinto garantido estou sujeito a toda espécie de tentação e continuo buscando o prêmio da vida eterna como o próprio Paulo Shaul HaXaliyah disse Yeshua veio salvar os pecadores dos quais eu fui o principal eu persegui a Kerilá nunca ache que você já está garantido 100% diante de Deus porque Deus fortalece aquele que admite que não tem força suficiente mas aquele que fica dizendo que já tem força suficiente Deus o deixa um pouco de lado para que ele se toque e aprenda a clamar corretamente a exortação final portanto irmãos e irmãs após ouvir o Deus da verdade eu vos leio uma exortação a fim de que possais prestar atenção às coisas escritas para que possais salvar-vos a vós mesmos e aos que vivem em vosso meio peço-vos como que uma recompensa arrependei-vos de todo o coração e procurem a salvação e a vida fazendo isso estabeleceremos um objetivo para todos os jovens que desejam se esforçar na perseguição da piedade e da bondade de Deus e não nos desanimemos ou nos aflijamos como os estúpidos quando alguém nos aconselhar para que deixemos a injustiça e busquemos a justiça porque às vezes quando temos obras mas não nos damos conta disso por causa da indecisão e incredulidade que bate em nossos peitos e nosso entendimento é encoberto pelas nossas vãs concupiscências portanto voltará a viver no céu com os pais e se regozijará durante toda a eternidade sem qualquer pena claro que nós sabemos que ninguém vai morar no atual céu de Deus quando fala que voltará a viver no céu com os pais está se referindo a alma humana nossa alma tem origem nos céus e já sabemos através de conhecimento revelado que quando uma pessoa morre primeira coisa a alma do sujeito morreu primeira coisa a alma dele vai até o primeiro céu onde está o rolo dos vivos chamado de livro da vida e o anjo confere se o nome dele tiver no rolo dos vivos ele passa para o terceiro céu se não tiver um abraço não permita-se tão pouco que isso perturbe a sua mente ver os ímpios possuírem riquezas e os servos de Deus sofrerem apertos sejamos fiéis irmãos e irmãs estamos lutando nas fileiras de um Deus vivo recebemos treinamento na vida presente para que possamos ser coroados no futuro nenhum justo recolher o fruto rapidamente mas espera que este chegue porque se Deus desse imediatamente a recompensa aos justos então nosso treinamento seria pago de forma comercial e não conforme a piedade porque não seríamos justos em razão da piedade mas por causa da ganância e por isso o juízo divino alcança o espírito daquele que não é justo e o acorrendo saudação final despedida final ao único Deus invisível Pai da verdade que nos enviou salvador e príncipe da imortalidade por meio do qual Elohim também nos manifestou a verdade e vida celestial a ele a glória pelos séculos dos séculos amém então a gente viu que a carta a segunda carta de Clemente aos Coríntios não tem nada que a desabone perante a Bíblia é justamente por isso que ela era lida nas congregações dos primeiros séculos e por aí em torno primeiro século ou além do ano cem ano cem cento e pouco essas cartas eram lidas na congregação então se você assistiu esse vídeo até aqui bem-aventurado é você não porque eu estou dizendo mas porque você se interessou em ouvir algo que fala de Deus fala de Yeshua salvação retidão conserto e piedade da alma coisas que alegram a Deus o Kirua Hakodes possa digerir melhor essa palavra no teu intelecto e te ensinar na prática como é bom buscar retidão e piedade em Yeshua Amashia Amém e Amém